Oi gente, tudo bem pessoal? Voltei novamente. Pessoal, olha, vou fazer agora umas coxinhas de batata doce. Isso aqui é batata doce cozinhada, aí passada, minha mão tá limpa, tá gente? É naquela peneirinha onde a gente faz purê. Então a gente aperta por ali, isso aqui ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, olha aqui. Você encontra em qualquer lugar que vem dessas coisas. Pessoal, aqui eu tenho aqui esse ralador e eu vou ralar o peito do frango, certo? Aqui eu tenho meio peito de frango e vou ralar. Então daqui a pouco eu volto, pessoal. Faça a mistura. Pra não ficar muito longo, tá? Pronto, pessoal. Está aqui a nossa massa. Aqui está o frango desfilado. Aqui está a farinha de pão. Aqui está a água, certo? Agora vou fazer aqui, pessoal. Eu vou colocar o ovo. Inteiro, tá? Só precisa um. Pronto. Um ovo, tá gente? Olha. Aqui eu vou misturar com as mãos. Porque esse ovo, ele vai dar a liga as coxinhas, tá? Aqui eu vou colocar uma mão de farinha, uma mão e meia de farinha de pão. E vou mexer essa massa até ela dar o ponto, tá? Olha, ela vai dar o ponto. Vai poder eu fazer as coxinhas, tá? Dar mais um pouco de massa de pão. Não precisa fermento. Não precisa mais nada. Não precisa sal. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Aqui eu vou botar mais massa. E vou molhar ela, né? Aqui, ó. Aqui, mais um pouquinho de massa. Então, pessoal, vou botar só mais um pouquinho, tá? A tela tá com uma massa bem homogênea. O óleo já está esquentando ali no fogo. Com o fogo baixinho, tá? Pessoal, volto já. Mais grudando na mão, tá vendo? Veja só como ela está. É quando ela tá assim, ó. Vendo? Nem está grudando. Não faça ela muito dura, porque senão ela vai ficar aquele negócio puro. Então, agora aqui, a gente vai pegar, né? Vou fazer pequenininhas. É só pra um netinho lanchar, né? E mostrar a vocês. Se vocês quiserem fazer assim uma massinha de festa, alguma coisa, entendeu? Você pode fazer o bolinho, você pode fazer a massinha. Aqui você faz isso, ó. Olha aí, pessoal. Aqui você vem, ó. Bota o franguinho. Aí você vai fechando. Igualmente, você faz com a de trigo. Tá vendo? Você vai cobrir ela todinha. Olha. Você quiser fazer ela menorzinha, você faz ela menorzinha, tá? Isso aqui não é pra festa. Isso aqui é pra comer. Normal. Isso, assim. E vou fazer pequenininha de festa. Aqui, você vai molhar ela na água. Na água, pessoal. Na água. Tá? E aqui, na farinha de pão. Olha só, gente. Tá vendo? Como ela fica. Na farinha de pão. Vou levar essa aqui pra assar, pessoal. Tá vendo? Pra estar assim. Rostinha de... É... Batata doce. Olha. Essa aqui já é pequenininha, tá vendo? Pra festinha. Agora tem que ter cuidado pra não abrir ela. Porque senão ela se estoura. Quando botar ela no fogo, no óleo quente, né? Ela estoura. Passa na água. Tá? Não precisa passar no ovo de novo, porque já tem um ovo aqui dentro. Aqui vai você, ó. Vai assim, fazendo assim com a mão. Ó, ó. E... Ajeitando as coxinhas. Jogando aqui dentro. E vai assando, gente. Tá vendo? Olha. Pronto, pessoal. Vou fazer assim. E quando terminar tudinho, eu mostro a vocês. Olha as coxinhas. Linda. Tá vendo? A maiorzinha. E a menorzinha. Aqui tá muito quente, tá, gente? Olha. Tá vendo? Aí, vou colocar aqui. Pra assar. Quando eu terminar todas, eu mostro a vocês. Oi, gente. Pronto, pessoal. Aqui eu estou mostrando as coxinhas de batata doce. Coxinhas feitas de batata doce, gente. Olha, que lindo. Eu fico pro lanchinho das crianças agora à tarde, né? Então é isso aí, meus amores. Não tem o que fazer. Eu coloquei... Eu vou botar a receita na descrição. Duas batatas doces cozidas. Ela passada naquele espremedor de batata. Coloca um ovo. E coloca, mais ou menos assim, uma xícara de 200 ml. Ou uma xícara e meia de farinha de pão. Tá? Pão do mito passar no liquidificador. Aí, você mexe até dar o ponto. Faz as bolinhas. Pega o peito franco e cozinha. E é isso aí, meus amores. E vai colocando aqui. Fica igual a coxinha de batata. Tá vendo como é que fica? Olha, gente. Vou partir uma aqui. Pra mostrar pra vocês. Bem crocantezinha. Olha só, pessoal. Tá vendo como fica dentro? Olha. Fica assim. Tá? Pra vocês verem. Fica uma delícia. Eu vou colocar aqui, né? Aqui. Essa aqui eu vou comer, pessoal. Pra vocês verem. Que realmente ela fica uma delícia. Certo? Olha. A massa como fica. Bem crocante, gente. Com refrigerantezinho. Fica uma delícia. Hum. Hum. Ó. Ó. Tá. Gente, olha. Gente Não estrague o óleo Quando você fizer uma coxinha Você fritar alguma coisa E sobrar aquele monte de óleo Você guarda Nenhuma vasilha Aí você deixa lá Ele baixando Aquele pozinho Depois você vai Coa E você aproveita Que óleo de fora não É dinheiro meu filho Viu? As coisas estão muito difíceis As coisas estão muito caras E a gente tem que economizar Ali já dá pra você fazer novamente Outro tanquinho desse aqui Para as crianças Eles vão ficar alegres Feliz quando a gente chegar Quando eles chegam em casa Vovô Estou com fome Tem aí alguma coisa Aí eu faço pra eles Sabe como é vó né gente Boa é uma benção Eu amo muito meus netinhos Nossa Sou louca por eles Eu tenho três netinhos Tem duas meninas Duas mocinhas Uma tem 12 anos E a outra tem 11 E tem um menino com 15 Mas um menino Eu trapeiro quando fosse um bebê Uma criancinha O primeiro Amo todos os três De coração De paixão mesmo Então é isso aí meus amores Meus amores Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Dessa receitinha Simples e fácil de fazer Com batata doce Você faz também com batata Aquela de fazer purê Também fica uma delícia Se você quiser colocar queijo aqui Em vez de você colocar frango Fica mais gostoso ainda Tá gente Então é isso aí gente Fica com Deus Beijo no coração de vocês Se você gostou Desse vídeo Deixa um likezinho Deixa um joinha Se inscreva Se você não é inscrito Compartilhe com seus amigos E é isso aí meus amores Vou ficando por aqui Deixando pra vocês Uma ótima tarde Uma boa noite Que Deus abençoe a você A mim E que Deus Realize o meu sonho E também realize o seu Tá Eu não sei qual é o seu sonho Mas o Senhor sabe Até sempre meus amores Tchau gente E até o próximo vídeo Se o Senhor permitir Tchau